Vai! Bora, bora! Bora, bora! Bora, vai! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Vai, bora! Vai, bora! Já foi! Já foi! Excelente! Fala, Renato! Fungiu aí mais uma vez, pessoal! Espera, vem. Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem. Vem! 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 O que foi de novo? O que foi de novo? O que foi de novo? Atenção! Atenção! Volta com as costas, isso aí! Com as costas, com as costas! Essa é a mão, já vinha roxando já lá no meu segmento. Vou botar o anjo aí, vai distribuindo já. Vamos embora! E agora vem! Vamos embora, vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Atenção! 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 Mantenha o distanciamento e o exímate. Obrigado! Obrigado.